Agora é o seguinte, é a swingueira da cabeça ao pé Bora dançar! Valeu, Céceu! Virou mania Essa dança que balança as mãos E é a nova sensação do verão Vira imerso e faz o povo balançar Eu quero ver Todo mundo nessa dança Vem pra cá você também E a nossa festa já vai começar Agora eu quero ver, quero ver E agora E agora joga a mão pro alto em cima E agora joga a mão pro alto em cima E agora joga a mão pro alto E agora joga a mão pro alto E agora joga a mão pro alto Céceu, fala bem devagarinho agora Bem devagarinho Olha que coisa boa As duas mãozinhas em cima Balançando as mãos pra lá Balançando as mãos pra cá Joga em cima, joga embaixo No balanço eu me encaixo Tá gostoso, então rebola E agora joga a mão pro alto em cima, joga em cima E agora joga a mão pro alto E agora joga a mão pro alto Joga, joga Samando, Samando eu vou Chega minha metadeira Pra quebrar Céceu, meu irmão pro alto em cima, joga em cima! Cara joga a mão pro alto em cima, joga em cima, joga em cima, joga em cima! Sui e ganho! Sui e ganho! Ei! Quanta mulher bonita aqui hoje, hein! É maravilha! Virou mania Essa dança que balança as mãos É a nova sensação do verão Vira e mexe faz o povo balançar Dança comigo, Sazé! Eu quero ver, oi todo mundo nessa dança, vem Vem pra cá, sabe por quê? A nossa festa vai começar E agora joga a mão pro alto E agora joga a mão pro alto Samba do samba eu vou Quebrando, quebrando eu vou Mãozinha E agora joga a mão pro alto E agora joga a mão pro alto Samba do samba eu vou Quebrando, quebrando eu vou Bem lentinho, as duas mãozinhas em cima Vai! Balançando as mãos Tá bonito! Balançando as mãos pra cá Joga em cima, joga embaixo O meu balanço, eu me metajo Tá gostoso e não rebola E agora joga a mão pro alto E agora joga a mão pro alto Samba do samba eu vou Quebrando, quebrando eu vou Joga a mão em cima, Cécel! Vai comigo, ó! E agora joga a mão pro alto Boa! Boa! E agora joga a mão pro alto Samba do samba eu vou Quebrando, quebrando eu vou E pra fechar assim, ó! E agora joga a mão pro alto! Quem gostou dá um gritão! Ei, coisa boa, hein!